E aí pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês aqui o deck que eu consegui um 5-0, que eu entrei na listinha dessa semana Cara, ele é um deck muito gostoso de jogar, que é esse Golgari, ou quase Golgari Dredge Por que ele é quase Golgari? Porque ele tem, os sideboards, tem cartas vermelhas que são muito recursivas Que são os Grudge, o Flaring Pain e o Ray of Revelation Essas cartas aqui tiram a cor preto e verde, é óbvio né, tá aparecendo E seria só o único motivo pra não ser Golgari Mas todo o main deck, ele é verde e preto, com o detalhe do Unearth, do Scrapwork Mutt Então, são esses pequenos detalhes que fazem o deck não ser completamente Golgari Eu não tô aparecendo na câmera porque eu não tô em casa E o lugar que eu tô aqui, ele é bem horrível Então, hoje vocês estão só com a minha linda voz A gente tem uma fonte de mana de 16 lentes É pouco lente, a gente moliga bastante Mas a gente cata bastante lente com o Blanchwood Prowler e o Satiro Então, essas cartinhas aqui nos dão um gás A gente também tem o Cycling do Ent e o Cycling do Troll Pra buscar mais lentes, é bem importante pegar essas daqui Tem uma cartinha nova que apareceu Que é o Rumble Belt Maverick E ele faz um scryzinho, um surveio, dois Sendo que tu pode botar as cartas do topo no cemitério Ele é bem bom, essa segunda habilidade dele eu não cheguei a usar Porque eu tiro uma carta do meu cemitério e eu quero ter o máximo de cartas possíveis O Scrapworkmatch é uma carta importantíssima no baralho Porque ela vai fazer um bounce de Stink Wind Um Stink Wind Imp lá no cemitério Então, essa carta aqui, o Stink Wind É muito importante ele estar no cemitério E pra isso, pra ele acabar lá A gente usa muito o Scrapworkmatch Essa carta aqui, ela não vai sair de jeito nenhum Por quê? Porque lá no nosso sideboard, a gente tem o Ray of Revelation A gente não tem nem como castar da mão E a gente precisa levar ele pro cemitério de alguma maneira Esse aqui é o jeito Se a gente precisar do Grudge, levar pro Grudge Mas não cheguei a esse ponto Dois Exome Porque é sempre muito bom buscar o Troll ou o Ent logo no início Dois Maritrite nos dá dois de vida E é um ótimo blocker de Gurmag e de Tolar and Terror Que nossas cartinhas que vão fazer A gente se milar pra ter o máximo de cartas possíveis no cemitério Stink Wind A gente mila muita carta A gente mila cinco no Dread E na Alto de Bone A gente precisa desse gasto pra muita carta Eu acabei de enfrentar Não, não vai estar nessa liga, tá? Acabei de enfrentar um Tron Que tava me dando Aquele Red Tron que tava me dando Dezesseis no ataque Com dois Ogro Monarca E mais um Boring Party E essa carta aqui me deu quarenta de vida Então eu consegui resistir mais um turno Pra usar o Dread Return E aí eu deixei ele com zero na tampa Aqui estão nossas fontes de trazer O nosso Lot Left Giant A Corn Harvest É bom Mas não é uma carta essencial Muitas vezes ela é a primeira carta a sair No sideboard Não deveria estar trinta e cinco pila no IRL Nem a pau Só porque ela não é lançada nunca E aqui tá nosso Gigante Que dá um de dano Pra cada criatura no cemitério Ele é muito bom E ele é Geralmente nosso Kill Condition No sideboard Quatro Plot com Reunion Isso aqui vai contra Muito baralho que tá em pauta Que é o Calgates Que é o W Familiars Porque a gente precisa tirar os Prismatic E a gente precisa tirar Tudo que vai ser recursivo pra eles Flaring Pain Senti falta de mais Flaring Pain Então Eu só tenho uma também Na lista que eu peguei tinha três E aí eu botei duas Ray of Revelation Moment Peace foi muito bom E mais dois Gnaldo de Bon Essas quatro cartinhas aqui Entram contra o nosso Skull Dota Burn E outros baralhos agressivos Contra o Jeskaia Finch Eu não lancei Inclusive Enfrentei de novo E resolvi tirar Os dois Gnaldo de Bon Pra botar quatro Grudge E dois Revelations Aí eu tiro O Gnaldo de Bon E tiramos O Gnaldo de Bon E a Corn Harvest Que mais que eu tiro? Tiro dois Gigantes Porque se eu segurar o jogo Uma hora ele vai vir É isto Vamos ver as nossas partidas Partida número um Fora Sterf Vamos tirar aqui o Shot Hide Shot Eu estou na Play Cara, essa é uma mão Totalmente equipável Porque eu consigo fazer coisa Todos os turnos E eu vou soltar o Blunt Wood Porque ele pode ficar 2x2 Caso eu não encontre nada E aí eu consigo fazer Acelerar as coisas Não tem problema Ter lançado isso Para o cemitério Agora no próximo turno A gente tenta pegar Uma Land Que faça vermelho Para castar do Grave Agora a gente já pode Fazer o nosso Artefatinho Vamos ir vendo aqui Antes de jogar Com esse parado Eu não sabia Que tinha isso aqui Aqui em cima Isso aqui é muito bom Estão tentando botar o Gigante Para o Grave Mas Não Não acho que tenha Então vamos buscar um Troll E o nosso Nosso Mutch Nosso Scrapwork Mutch Ele seria exilado Depois da minha fase final Então Eu já sacrifico ele E faço um ótimo uso Da carta Vamos tentar Lão Vamos tentar Acelerar o Gigante Ele não quer vir Atacamos Ele só pode bloquear Com 3 criaturas Ou mais Não quis fazer Nesse turno Caso ele tivesse Um Spell Pierce Aí eu só Só descartaria Minha cartinha Olha Eu estou com 20 criaturas No Grave Ele vai poder Ele pode ter Counter Spells Eu estou tentando Jogar em volta Também do Spell Pierce Poderia ter Atacado Lentos E aqui Eu ainda tenho O turno Para fazer Eu não Eu não fiz O Drive Return Para eu ter Mano Para o Spell Pierce Ok Fiz E ele tinha Outro Então Eu acho Que eu joguei Certinho Nesse turno Ele Ele está Tentando matar Minhas criaturas Porque eu estou Com uma carta No baralho Mas eu tenho Tenho Os nossos Esquilinhos Ali para lançar E agora Eu só rezo Para que ele não Tenha Outra Counter Spell Mas foi no limite Essa é uma partida Que eu perco pouco Contra o F Eu perdi Ela Inclusive Nessa última liga Mas foi porque Não me veio Nada de mana Eu travei em duas Manas No primeiro jogo E no segundo Ele soltou um Monarca Hiper agressivo Que eu não tive Como jogar Mas no geral Essa partida Aqui Eu estou 8-10 Agora a gente Está no Nadral Olha Eu não mudei Nada No meu sideboard Não puxei Nem as grudge Aqui Me faz falta O troll Se eu tivesse O troll Eu já exumava Essa criatura Agora Não quis Tomar Counter Spell De graça Tá Não tem problema Soltar Essa carta A gente Vai conseguir Jogar Ao redor Puxamos O gigante Que demos 9 De dano Vamos ver Se a gente Solta Um outro Ah Aqui Foi perfeito A gente Conseguiu Fazer No torno 4 Dois Gigantes E assim Ganhamos Nossa primeira Partida Então Nossa segunda Partida Vamos ver Como é Que fica A gente Está Na play E A gente Tem que Um lugar Que não Tem Um Inverte Aqui Eu não Quis Soltar O rubel Belt Para Fazer Resumar No torno Dois Mas Eu Não sei se é uma Boa pedida Deu certo Deu certo Vamos lá Vamos lá No torno 5 Então Deu Tudo Certinho Vamos Pro G2 Cara A gente Não Mexeu Em nada Está Tudo Como Era A gente Tem Um Início Devagar Mas É Um Início Que A gente Trabalhar Buscar Além De Antes Para Caso Alguma Das Minhas Criaturas Não Encontre Eu Opto Para Fazer O Blanchwood Antes Porque Ele Pode Girar 2 2 Então Já Começa A Causar Um Pequeno Dano Se Isso Der Certo Tudo Bem Vamos Encher No cemitério Se A gente Levar Um Filmes Vai Ser Ruim Mas Não Vai Ser A Pior Coisa Do Mundo Então Isso A gente Prova Que Ele Não Tem Finalmente Foi no Sting Wage Para o Grave É Vou Tentar Guardar Espaço Para fazer o máximo de magecas no mesmo turno Eu já estou com 13 cartas no cemitério, se eu sacrificar alguma carta, já daria o dano suficiente. Então foi o que eu fiz. Aqui eu teria a chance de fazer mais um Exumar, se eu soltasse o Stink Page. E este foi o G2. Vamos enfrentar o Carletto? Bem, a gente não sabe com o que o oponente está, mas... É um outro UR Terror, um deck que tem aparecido bastante, e eu tenho tido bons desempenhos contra este baralho. O nosso início está lerdo, mas a gente tem condições de soltar um Ent, Cyclão Ent e soltar um Sattva, agora neste turno. Vou pegar uma na vermelha, para o Scriptwork. Vou pegar uma na vermelha, para o Scriptwork. Aqui é uma janela importante. Eu preciso muito estar dando, porque senão ele vai me massacrar com um passarinho. Por isso que eu peguei o Troll. O Troll é muito mais difícil dele bloquear. Então, agora ele tem a quinta mana para o Scratch. E eu vou ter a sexta mana para o Troll. É? Troll? Já começo até a pensar que eu posso soltar o Not Left Giant no braço. Ele pegou o Spell Pierce. Vamos jogar ao redor disso, a partir de agora. E tem um Nauto de Bone ali, que eu posso... Eu não quis fazer para não tomar Spell Pierce. Mas, até poderia ser uma boa. Vamos lá, agora a gente tem um Gas. Ele tem três cartas na mão. Sendo que uma delas é... Acho que é o Pierce. Tomo. E vamos... Ahn... Essa aqui a gente bloqueou a Serpente. Essa aqui a gente bloqueou a Serpente. E aí E aí E aí E aí Mais um mana para o Gigante. Então tá. Gastou um Counter Spell. Eu vou ter Um Dread Return Para fazer. No meu turno, né? Vamos guardar aqui na mão. Eu preciso também de... Eu preciso de mais uma mana. Precisava de mais uma mana, né? Então... Matou nosso Ente. Matou nosso Ente. A gente fez uma gordura porque ele... Também matou. A gente não tem... Esquilos, né? Vamos lançar o nosso... Escrepor para o cemitério. Ele tem um Spell Pierce na mão. A gente tem um Dread Return na mão. E um Grave. Então... A gente tem condições de... De ganhar essa batalha. A gente só precisa também comprar uma criatura. Ah! Tem um... Tem um Scrapwork ali no cemitério. E aí ele conserte. Eu acho que... Contra baralhos azuis... O nosso deck vai bem. Então... Vamos pro... Vamos ver o G2. Olha... O nosso G2... Mais uma vez... A gente nem mexeu no site. O nosso início lento. Mas estava dando certo. Então... E agora foi lento. Vamos ver mais. Aqui foi um erro, tá? Eu... Eu vi as duas cartas. E agora foi muito rápido. Foi um Dread Return. Era para ter lançado para o Grave. Porque eu estou precisando acelerar minhas cartas. E não... Não estou conseguindo. Não vou ficar... Não vou ficar... Não vou ficar... Temendo ninja, né? Pegamos um Leite. Essa carta ganha jogo. Ele passa a ter muito mais cartas que eu. E também... Atropela. É muito dano. Que vai ser... Que vai ser... Que vai ser... Ouro. Então aqui... A gente está alimentando o Grave. Me faltou mana para o Nautodebomb. Aqui eu baixei para tentar bloquear alguma coisa, né? Preciso de... Preciso ganhar um tempinho. E aqui eu ainda jogo errado. Eu bloqueei o... Bloquei o... Bloquei o Comodoro. E nem... Nem me preocupei com isso daí. Com... Com atropelar. Já estava... Já estava perdido essa partida. Mas ainda assim... Não é. Para o G3 a gente continua sem mudanças. Só conferir. A gente não liga. Sem mudanças. A gente tem condições de... Ah... Aí aconteceu o acaso do destino, ó. Ele me ligou até duas cartas. Eu comentei e aí o oponente concede. Que eu fiquei sorte de campeão. Porque a minha mão também estava lerta. Então essa aqui foi nossa... Nossa terceira... Partida no G3. Vamos ver o próximo. A quarta partida também não existe. Aqui... Estou fazendo... Conversando com a Sorcerer Queen. A Sorcerer Queen. E... Geralmente ela está com infect. Cara... Vida que segue. Vida que segue. Segui jogando. Estava com uma mão aceitável. E a gente estava... Conversando no chat. Eu estou 3-0. E ela está 2-1. E ela... Concede. Prontamente. Ela está com... LD. Perder. E eu acho que eu ia perder essa partida. E aí... Na parceria ela só concedeu. Depois do meu resultado eu fui falar com ela. Perguntando se ela queria algum... Algum... Algum baú. Algum chest. E ela... Prontamente me respondeu que não. E... Ela fez assim. Afinal ela também ficou positiva na liga aqui. E foi isto. Ela concedeu muito na parceria. Sem nem precisar pedir. E aí... Contra o... Contra o Pato. Presidente. Olha... O Dota Burn é uma partida que eu ganho muito. Mas que eu perco. Mesmo assim eu ofereci um... Split aqui para o oponente. Que veio com uma super mão, né? Eu ofereci um split para ele. Mas ele não quis. E... Então tá. Seguimos jogando. Vamos lá. A gente vai... Aqui eu já estou no... Já estou no raio da morte, né? Se ele tivesse 3 raios na mão. E aqui vamos ganhar 3 de vida. Vamos tentar manter nossa vida um pouquinho alta. Na nossa mão não tá ruim, né? A gente tem as 4 manas que a gente precisa. Só que são só 2... Manas pretas. Isso. Que a gente precisava. E a gente vai alongar esse jogo aqui o máximo possível. Pra tentar... Dar um... Grinalto Le Bono. Bem gordo. Vou soltar o Stink Hit. Enquanto a gente continuar com mana, tá tudo bem. A gente precisa ficar soltando mana a todo turno. Quando a gente... Todas as partidas que a gente travou, a gente se deu mal. Tá. Aqui eu já pensei que a minha morte estava certa. De alguma maneira... Não foi. E ali então não fica bom. Primeiro vamos... Botar mais carta no Crave. E... A criatura que vai ser sacrificada mesmo assim. E busquei... Como eu não tinha Letal, busquei um Ent. Pra... Ganhar mais um pouquinho de vida. Além dele... Ter muita dificuldade pra matar ele. Seria um Galvanic mais um Bolt. Ou três Bolts. Por mais que os... Que os esquilos sejam muito bons nessa... Partida com o Blockers. Geralmente eu tiro eles no 7 Gordes. Porque eu não quero pagar 3 de vida. E ele é um custo caro. Aqui a gente tem mais um Gigante ali no... No... No cemitério. Por mais que a gente não tenha... Mais outro... Dread Return. A gente ia começar a atacar. E aí... Eventualmente a gente ia ganhar essa partida aqui. Eu não sei se eu tenho outro... Teria outro Extintuit aqui. A minha partida estava muito boa. Vamos ver... O... Side. Para o Side Board... A gente tira os dois... A Corn Tarvest. E tiramos os dois Gigantes. A gente põe dois... Moom and Peace. E mais dois... Naut Le Bon. No Grave. E aqui... A gente vai bloqueando... Para preservar a nossa vida. E aí... É um por um... E tá tudo bem. Aqui... Eu já tô... Eu quero... Exumar meu Ent. Porque o Ent é o... Melhor Blocker e me dá 3 de vida. Qualquer... Não tá... Ele ficou tapado. Vamos zoomar. Vou mais zoomar. Essa partida aqui... Ela ainda tá perigosa. Eu... Contra Burner... Eu não... Não gosto de subir... De subir... O Uncited Red. E, geralmente... Ele... quer usar para as mágicas dele, tatatá e eu não sei quantas relíquias ele usa como aquilo ali deve ser aqui está uma tec muito boa faz exulma, o oponente exila e tu cicla teu troll não quis atacar com as duas vá que ele venha num bushwalker voando ali agora eu estou muito seguro vou ganhar essa vida e vamos começar a atacar se ele vier num bushwalker não vai ter problema e aqui ele ele subiu em the festivities como eu não sou jogador de burning eu não tenho noção se é uma boa tec para limpar minha mesa eu tenho bastante criatura em 1 não sei se é uma boa tec de toda forma ele não conseguiu encaixar então essa aqui foi a nossa liga foi um 5-0 bonito assim, eu acho que no geral ele foi bem jogado e estou aí para mostrar e acrescentar um pouquinho para quem gosta desse baralho qualquer dúvida aí podem me perguntar e assim terminamos nosso vídeo nosso 5-0 um abraço para todos e falou oh Tchau.